Se eu lhe falar em investimentos, você vai pensar imediatamente em ações, mercado bolsista, vai pensar em imóveis ou coisas semelhantes. Mas se eu lhe disser que existe um investimento que dura para sempre e que você nunca perde. E qual é este investimento? É o melhor investimento do mundo. É um investimento em si mesmo, no seu bem-estar e no seu desenvolvimento pessoal. E não, eu não digo isto porque sou profissional na área. Digo-lhe isto com conhecimento de causa. Os melhores investimentos que eu fiz nos últimos 10 anos de vida foi em todos os livros, todos os cursos, todas as formações. Porquê? Porque tudo aquilo que aprendi vai-me acompanhar até ao final dos meus dias. Eu transformei uma pessoa diferente e ao ser uma pessoa diferente eu também tenho uma realidade diferente. Então em vez de buscar soluções rápidas, soluções milagrosas, invista em si todos os dias. Estude todos os dias, aprimore todos os dias a pessoa que você é, nem que seja 1% por dia. Ao fim de um ano você estará 365% mudado e com isso mudará também a sua vida. Esta foi a lição de hoje no Lei da Atração na Prática. Não se esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário e partilhar também estas lições com os seus amigos. Volta amanhã com mais uma lição. Um forte abraço.